Oi gente, meu nome é Sara Ellen e esse aqui é mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo, gente, eu vou mostrar para vocês a rotina de clínica lá na faculdade. Essa clínica, gente, é a última clínica do semestre, do meu terceiro semestre, e é uma clínica de acolhimento familiar. Eu já atendi na outra clínica que teve a minha tia, mas eu não filmei para vocês, infelizmente. Mas, eu vou tentar mostrar para vocês o máximo. Mas, hoje, não é o dia da clínica, tá? Em seguida, vai ser a clínica, mas eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente esteriliza os materiais no expurgo lá da faculdade, tá bom? Então, vamos lá, mas antes disso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever muito aqui no canal, gente. Igual eu sempre costumo falar, não vai chegar no seu cartão de crédito no final do mês, não vai cair o dedinho, tá bom? Então, vamos lá, se inscreve aqui no canal e bora lá! Olha, gente, eu levo meus materiais nessa tapoera aqui, hein? Daí, dentro, eu coloco quais vai ser os materiais que vai ser usado. Por enquanto, é pouco material, né? Mas sempre vai aumentando. Aqui é o kit clínico. Daí, esse TNT aqui, gente, a gente também esteriliza, mas não lava. Mas deixa junto com o kit para poder autoclavar, porque vai ser aquele que coloca na mesa. Então, a gente leva a luva grossa e a luva de procedimento, que é aquela fininha de borracha para pôr com a luva grossa. Você coloca primeiro a luva de procedimento e depois a luva grossa. E as escovinhas. Eu tenho duas escovinhas para lavar. Então, é isso, gente. Vem pra... Vem pra... Vem pra esterilizar? Vem pra... Bom, vou colocar as caninas aqui, né? Põe aqui, ó. Vem pra... Vem pra... Vem pra esterilizar? Vem pra esterilizar? Pronto. Tudo esterilizadinho. Aí agora tem que partir do dia da clínica. Vocês fiscaram? Já estou aqui na clínica. Estou só esperando o meu triozinho chegar Para a gente esterilizar tudo E começar a atender O integrante do triozinho já chegou Falei para vocês que Estava para chegar e está aqui fazendo A esterilização Do box Ainda não, Letícia? Daí a gente vai esterilizar certinho E estamos esperando A Tava para chegar A sua dupla já chegou É, a minha dupla já chegou Esse aqui é álcool 70 Para esterilizar Aí passa o Magipac, porque ela está na mão E tem que fazer o esteril E aí 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 Para as últimas finalizações Do box Esterilizado É basicamente Aonde a gente pegar Tem que esterilizar Falta tempo Passar o Magipac Igual ali Na cadeira Tem que ser na cadeira Tem que ser na cadeira Tem que ser na cadeira E esse pedacinho que eu tenho aqui Mágico Também Fica rechefeio Música A brasileira Chegou, né? Vocês? Glória Saí Oi, minhas Tudo bom? No vídeo de hoje Quem é a falsa? Mano, eu estava Estava deixando a rodometra Aí a senhora falou assim Mentira A ajuda chegou Mentira Mentira Não, sabe o que aconteceu? Aí a menina falou Não, sabe o que aconteceu? A menina falou assim Vou terminar de pundir a roupa Aí eu Mãe, a gente tem que ir Aí a menina falou Falando que estava com fome Eu falei assim Mano, vocês querem comer? Vocês querem sair de cima Comer? Ela falou assim Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, né? Eu só tenho que ir Ela vai chamar o paciente A paciente, né? A mãe ainda está Cadê? Eu vou Porque tem aí Sem piso E já está com o paciente Senão eu ia mostrar ela Mas até daqui a pouco O importante É que o box Está todo esterilizado E a nossa mesa Aqui já está toda Arrumadinha Parando para atender A mãe dela Não a gente tem que ir E aí Não a gente tem que ir Em uma mesa Não a gente tem que ir E aí Não a gente tem que ir E aí Eu queria ir E aí E aí Não a gente tem que ir Finalizar aqui o atendimento Atendemos duas pessoas, né? A mãe da Rafa e um senhor ainda Que veio, mas deu tudo certo Não esquece de se inscrever aqui no canal E deixar o seu like, tá bom? Pra me ajudar E é isso, gente Grande beijo, até o próximo vídeo